Nós achamos que estava tudo acabado, a gente já estava acabando o contrato, tudo faltava um pouquinho, mas sobrou dinheiro. Então, o Fernando chamou a gente, o Fernando Meirelles, e falou a gente, nós vamos fazer mais 30 programas. Vão lá vocês agora. Só mais 30. Sabe aquelas coisas? A gente tinha ficado delirando aquele tempo todo, e aí tinha baixado o fogo. Mais 30. E aí a gente começou a fazer. E o centro daquela história, que era a micro novela, que o Fernando chamou. É, era muito legal isso. Então, era um dos mais gostosos de fazer, mas as ideias foram assim. Então, um dia o Taco me ligou, porque o Flávio era o patrão, era o nosso chefe. Então, algumas coisinhas, a gente não falava para ele assim, não vai dar. Mas qual o Flávio? O de Souza ou o Flávio? O de Souza, não. O de Souza. O de Ocarlo, não. O de Ocarlo, assim, a gente trabalhava junto, mas o nosso coordenador de roteiros, que chama agora o líder, o showrunner, era o Flávio de Souza. Certo? E tinha algumas dificuldades, que a gente não contava para o Flávio de Souza, até porque ele estava cheio de coisa para fazer. Vamos contar agora, vamos lavar o nosso... Não, mas acho que a gente contou, nesses anos a gente acabou contando. Mas o que eu achava engraçado, que foi um dia que eu liguei para o... O Taco me ligou e falou, Cláudia, eu tenho que fazer uma microsérie e eu estou fazendo O Sonho de uma Noite de Verão. O que você acha? Eu falei, que bom que você está fazendo O Sonho de uma Noite de Verão. Eu estou fazendo a caixa de Pandora. Tipo, não tem fim, né? Não, a gente ficava com livros, porque não tinha Google, nada. A gente desbancava a biblioteca. Onde tem história? Onde tem história para a gente contar? Sabe, assim?